Como bater faltas no FIFA 23, vem comigo que eu vou te ensinar Na boa galera, se eu conseguir bater falta no FIFA 23, mano, você consegue Já manda o seu joinha galera e bora começar Se você quiser aprender a bater falta, você pode ir aqui no modo jogo, depois modos rápidos e tem a arena de treino Você vai escolher o seu jogador galera e aqui colocar falta Você vai poder escolher aonde, como e qual posição você quer Mas uma coisa eu já te falo, isso daqui mano E por mais que você seja craque aqui mano, é diferente quando você estiver jogando mano Seja no offline ou no online No Ultimate Team galera, você vai entrar aqui na parte de jogar, depois clicar momentos E depois vem aqui nesse calendário Nesse calendário quando você entrar nele, tem loucuras de faltas Vem nessa seção mano, que praticamente simula o que você faz jogando uma partida online Primeiro exemplo aqui galera, vou fazer ao vivo Colocar a mira quase no meio desse último cara da barreira Tentar encher três barrinhas e apertar o time shot Verdinho E apertar o time shot Verdinho É caixa Fredão, agora é rei das faltas Eu não tinha mania de usar o time shot nas faltas galera Mas eu confesso, é necessário para você fazer a falta perfeita Nesse exemplo aqui, mesmo esquema galera Procuro mirar no meio do último cara da barreira Dessa distância, você enchendo duas barrinhas e um pouquinho É caixa meu filho Claro que vai variar de batedor para batedor Mas a distância é duas barrinhas e pouco Depois de um tempo até que o seu goleiro você vai estar fazendo gol Olha só, vou pegar o meu goleiro do Ultimate Team A nota dele de falta é nove galera Vou fazer o mesmo esquema Colocar quase no meio desse último cara da barreira aqui Encher três estrelas e pouquinho Vou tentar pegar o verde Olha só, verde Mano, eu estou falando Eu achei que esse sistema de faltas do FIFA 23 ia ser bem mais complexo Mais difícil Mas eu acho que é melhor mano Mais recompensador Se você joga a bola na vida real mano Você vai guardar aqui os gols também Com isso agora eu vou ter o meu próprio Rogério Senna Não tem outra 29 metros Rubem Neves tirando um pouco para o lado do último cara da barreira E por causa da distância Dessa vez eu encho três barrinhas quase chegando na quadra Lembrando que se você usar o time shot A chance de acertar é ainda melhor Beleza, se eu conseguir vocês vão conseguir Bora aprender agora como bater faltas de trivela Nesse exemplo, na mesma posição 29 metros de distância para o gol Dessa vez eu vou colocar a mira quase que do lado da bola Mas pensando mais em uma diagonal Dessa distância tem que ser mais de três barrinhas de força galera Sempre Acima de 25 metros tem que ser mais de três barrinhas para cima Minha mira vai aonde mano? Um pouquinho para fora E eu tento colocar na altura da cintura dos caras da barreira Gol é gol, gol Que bela cobrança Sem chance para o goleiro Que trivela maravilhosa É o tipo de cobrança que confunde o goleiro Porque a trajetória da bola é meio imprevisível E como ela passa da barreira com velocidade Qualquer hesitação é suficiente para ela entrar Dessa vez 25 metros de distância Eu miro novamente na altura da cintura do jogador da barreira Na mão esquerda dele praticamente Três barrinhas de força 27 metros de distância com um alabá Dessa vez eu vou mirar No Três barrinhas cravadas Eu sei que a galera do moto carreira não usa bastante time shot Mas começa a usar velho Vai aumentar sua chance de fazer gol Que nem neste chute com o Rubem Neves Não deu green galera Não deu verdinho Ficou meio cor cocô Mas mesmo assim eu guardei E mais uma vez usando o meu goleiro Nota 9 de falta para fazer um gol de trivela Porque sou desses Eu sou descoordenado mano Vocês estão vendo que eu não estou aceitando green toda hora Quase nem pego três barrinhas Não deu verde Mas Que trivela maravilhosa É o tipo de cobrança que confunde o goleiro E como vocês amam o robozão Já aviso O chute dele como é mais potente Eu uso quase duas barrinhas de força E mesmo a 29 metros de distância Por robozão Já é o suficiente Pegaram aí mano? Se vocês tiverem alguma dúvida Fala aqui nos comentários E falando em robozão Hora de aprender o chute dele mano A folha seca Que aqui no FIFA 23 O pessoal chama de bola seca Seu primeiro objetivo aqui galera É mirar no gol mano Para mim esse chute foi bastante imprevisível Mas já é um grande começo Você colocando a mira da bola Bem embaixo dela Praticamente no meio Para pegar o jeito certo Você coloca a mira Bem no meio da bola E depois desce ela Para ficar entre o gramado E a pelotinha Mais uma coisa Eu já aviso galera A bola seca A folha seca Não é um chute Tão eficiente Nem toda hora Vai entrar mano Mas se você fizer O que eu te ensinei E focar no time shot E tentar acertar o green As suas chances Vão aumentar pra caramba Nem todo mundo vai ter um CR7 O Messi O Mbappé de início Mas eu acho que dá pra vocês Pegar um Rubem Neves da vida Vai procurando Jogadores que tem a falta Na casa dos 80 Depois disso Vendo esse tutorial E aprendendo mais ou menos Do jeito que eu faço É caixa Que nem eu falei Se eu tô conseguindo fazer Gol de falta no FIFA 23 De vários estilos De vários lugares De vários anos Você também consegue E olha o gol Gol Pegou bem na cobrança Ela morre no fundo do gol Sem chance para o goleiro Amanhã às 19 horas Começa o meu modo carreira Jogador Já escolhi o país E o time É onde eu vou jogar E prometo que não vou parar Essa série Se eu parar Que nem escrevi nos comentários Do último vídeo Eu deleto o meu canal Bom domingão Lute pelos seus sonhos Tutorial Como bater fotos No FIFA 23 Abração Tamo junto E tchau E tchau